Dando de assunto agora, a vacinação de bebês contra a Covid-19 está muito abaixo do esperado aqui em Curitiba, viu? Menos de 20% dos quase 60 mil bebês de seis meses a dois anos tomaram a primeira dose. E na segunda, o número é ainda mais baixo. A pergunta que fica e não quer calar é, por que os pais não estão vacinando as crianças? É medo ou então falta de informação? Nina tem oito meses. Ela já pode receber a dose da vacina contra a Covid. Mas a caderneta de vacinação ainda não tem informações sobre a aplicação. Os pais estão inseguros. Tem muitas dúvidas sobre a vacina da Covid em bebês. Não me sinto seguro. A gente não sabe o que vem da vacina, quais são os efeitos colaterais a longo prazo, principalmente para um bebê. A gente entende que foi num momento imediato, por conta da pandemia, que a vacina surgiu, que os estudos surgiram. Mas mesmo assim, a gente não se sente seguro para saber se realmente a vacina é eficaz. Dados da Prefeitura de Curitiba mostram um público de 58.507 crianças entre seis meses a dois anos na capital. Segundo o portal Imuniza Já, desse total de crianças, apenas 9.862 tomaram a primeira dose. E 5.047 receberam a segunda dose, o que dá menos de 17% desse público. Entre os pais e responsáveis, são várias dúvidas sobre a aplicação da vacina da Covid em bebês. A eficácia da vacina é principal. Acho que essa é... E também o caso das sequelas, se houverá alguma sequela da vacina, alguma reação dessa aplicação também. Na tela estão as principais perguntas dos pais, como por exemplo, quais são as vacinas aprovadas para esse público? Elas são seguras? Qual a eficácia da vacina? A vacinação de crianças contra a Covid-19 é obrigatória? Quantas doses a criança precisa para estar completamente vacinada? A gente vai esperar mais um pouco, aí ver como é que está a situação, né? Se essa cobertura vacinal está sendo ampliada, se mais gente está se vacinando, se mais bebês e crianças estão se vacinando. E se não está tendo muita alta nesses casos, nessa faixa etária. Bom, e você sabe, né? Aqui no nosso RIC Notícias 24H tem a nossa enquete perguntando se você pretende se vacinar contra a gripe. Você pode continuar participando, porque para tirar as dúvidas dos pais, nós conversamos inclusive com a médica infectologista da Secretaria de Saúde de Curitiba, a Manion Burguer. Ela garante que as vacinas contra a Covid-19 são seguras. A vacina Covid, assim como as demais vacinas do calendário de rotina das crianças, adultos, gestantes, idosos e todo mundo, passam primeiro por estudos clínicos para comprovar a eficácia. Então, hoje, o objetivo principal das vacinas Covid em toda a população são para evitar que a pessoa fique ruim, que ela precise internar ou que ela morra em decorrência das complicações da Covid. Hoje, nós temos extrema segurança de indicar e dizer para esses pais que estão em dúvidas, façam a vacina. Todas as crianças acima de seis meses de idade já têm indicação de terem três doses da vacina. Existe um tempo mínimo entre a primeira e a segunda dose, mas não existe tempo máximo. Então, quem está atrasado com a vacina, não existe vacina perdida. Se fez a primeira dose já faz seis meses, faz a segunda dose agora. Não tem problema, não existe ter que refazer esquema de vacina nenhuma e da Covid não é diferente.